Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Guilherme Beraldo. Antes de tudo, se inscreva, compartilhe, dê like, que é muito importante no crescimento do canal. Bom, com dois programas de TV e um de rádio, a Kátia Fonseca acabou se tornando a rainha da Band. Esse é o apelido que deram para ela, porque dois programas. Primeiro, ela tem o Melhor da Tarde, que é exibido na faixa vespertina. E depois ela vai ter um programa no Terra Viva, que estreia agora em setembro ou outubro, e tem um programa de rádio. Com isso, Kátia Fonseca está no ar de segunda a sexta, com o Melhor da Tarde, ao sábado de manhã na rádio, e vai ter um programa diário no Terra Viva, que é o canal de agronegócio lá da Band. Como eu já mencionei aqui, vou deixar nos encardes, tem funcionária da Band, apresentadora da Band, com inveja da Kátia, falando mal dela nos bastidores, que a Kátia está sobressaindo, né? Porque a Kátia apresenta também as lives especiais de Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Mães foi construído, se não me engano, com o Daniel, a última foi com o Fábio Júnior. E a Kátia também tem um bom faturamento na Band, leva aí um aquero, um money, um dinheiro bom para os caixas do Morumbi. E com esse motivo, acabou aí causando a inveja de algumas apresentadoras, principalmente do núcleo esportivo, tá? Que eu estou falando, não é apresentadora de outros programas, e sim do núcleo esportivo. Com isso, a Kátia vai se tornar, obviamente, um coringa para a Band, né? Então, assim, tudo caminha-se para que a Kátia, como até o próprio Datena sugeriu aí em vídeo, que a Band dê um programa noturno para a Kátia, ao estilo web, o programa de entrevista e tal, por enquanto não tem nada nos planos. Ela continua no Melhor da Tarde, segunda a sexta, vai para o Terra Viva com o programa de entrevista, agronegócio, o programa de rádio, que essa semana vai receber, se não me engano, e falha a memória, me perdoe, o Tony Ramos, ela está conseguindo entrevistar bastante gente importante na rádio, e ela está fazendo aí o seu papel, cumprindo o contrato e trabalhando muito. Então, assim, como eu disse no outro vídeo, salve grosso, orações, porque a inveja lá no Morubi está batendo forte lá no estúdio da Kátia Fonseca. Eu fico por aqui, se inscreva no canal, dê like, que é muito importante, compartilhe esse vídeo, dê joinha, e também se inscreva no canal. O site aqui tem fofoca.com.br e as minhas redes sociais, arroba BeraldoTV no Instagram e BeraldoTV no Twitter. Eu fico por aqui, até a próxima.